Olá, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos para o segundo vídeo do ano. Quarta-feira, dia de vídeo, vídeo toda segunda, quarta, sexta, oito horas da noite, certo? Então hoje é quarta, dia de vídeozinho aqui no canal, primeiro react do ano. Será que não é um react de um vídeo? É de memes, vamos reagir a memes, tá? Os melhores memes, eu já tô rindo, eu tô aqui com a blusa do Inter, que a gente vai reagir aos dez melhores memes do Internacional, certo? Eu peguei dez memes para reagir com vocês, selecionei vários memes, mandei tudo para um arquivo para eu reagir com vocês, são dez. E olha, eu acho que é a lista dos melhores memes do Inter, os mais engraçados. Não, eu não tente não rir, muito pelo contrário, é para eu rir, porque meme é para rir. Eu pego que tá com a blusa branca, antiga, do Inter, de novo, assim, porque a vermelha é para o nosso bate-papo, né? Agora, sexta-feira, oito horas da noite, tem o episódio um do bate-papo colorado. Eu já vou tá com o manto vermelhinho, tá? Quando eu falei que a blusa era antiga, eu apontei aqui, porque é da Nike, né? Hoje nós estamos com a Adidas. Vamos parar de enrolar? Porque eu falei para vocês, prometi para vocês que os vídeos esse ano seriam mais curtos. Então vamos, vamos lá, deixa eu colocar minha camerazinha mais para o final. Eu acho que eu vou trocar esse programa, que pega minha face aqui, minha face, porque, sei lá, tá diferente do ano passado, eu olho, mas não, tá estranho. Tá estranho. Mas, enfim, vamos começar. Primeiro meme do Inter na tela foi o Tyson. Tem um telefone ali que parece o quê? Parece aqueles orelhão, né? Isso daí na época do quê? Na época da Libertadores de 2006, 2010, por aí. Por favor, me tirem... Ah, mano, pô, já começou assim. Por favor, me tirem daqui. Mas, porra, se a foto é de 2006 ou de 2010, ou entre 2006 e 2010, foi quando o Inter ganhou a Libertad. O Tyson estava jogando bola pra cacete. O Inter foi, porra, o melhor time do Inter da história. Eu acho que isso daí foi 2010, por aí. 2010, 2011. O Tyson estava jogando... Só não estava jogando tanta bola, porque tinha outros lá acima deles. Quem? Tinha o da Alessandro, né? Foi 2010, então. Foi o da Alessandro, que ele não jogou com o Fernandão. Tinha o da Alessandro, tinha o Juliano, tinha isso, tinha aquilo, tinha nenhuma... Mas, pô, estava jogando muita bola. E foi o ano que o Inter ganhou, simplesmente, a Libertadores da América. Tinha recém-ganhado o Mundial, tinha recém-ganhado a Libertadores, Mundial de Clubs. Nesse ano aí, ganhou a Libertadores, que foi em 2010. Por favor, me tirem daqui. Por quê? Se fosse agora, em 2022, 2021, que ele estava usando a 10, agora? Essa última passagem dele? Beleza, o Inter estava mal, tá? Ah, vice do Brasileirão, não estava lá tão mal, estava um timezinho elegante. Mas não estava lá aquelas coisas. Mas não para ele implorar para tirarem ele dali, porque ainda mais nessa época aí, o Inter estava, ó, muitos melhores anos da história. Certo? Inclusive, vamos falar de Tyson, tá? Não na sexta-feira agora, porque já tem conteúdo pra caralho, tá? Pra quem não entendeu, sexta-feira eu vou trazer todas as novidades e tudo da semana inteira do Esporte Clube Internacional. Pré-jogo, pós-jogo. Estou pensando em transmitir jogos do Inter aqui no canal também. Vai ser muito legal esse ano. Enfim. Gostei do meme, por favor, não tire daqui. Engraçado, mas não teve muita lógica, porque na época dessa foto do Inter estava em um dos melhores anos, melhores temporadas da história. Segundo o M&M na tela foi... Olá, meu nome é Vitória. Bloqueada. Porra, vai tomar o teu corpo, tá? O Inter só perdeu uma vez no gauchão, tá? Até agora o Inter só perdeu uma vez. Fui contra o Guarani de Bagé aqui em Bagé. Eu falo aqui porque eu sou de Bagé, sou bagense. Fui no estádio, fui no estádio Estrela Dalva ver o Inter jogar contra o Guarani de Bagé. Me decepcionei, tá? Me decepcionei. Mas o Inter conhece vitória. É raro? É, mais ou menos. Conhece. É legalzinho mesmo, legalzinho. Tomar uma água e cada meia tem que tomar um pouquinho d'água, ó. Molhar a garganta, os lábios e tudo. Estrela na tela. Terceiro meme, ó. Vou até virar de costa. Por que que eu virei de costa? De pena, não dá, mano. Vai tomar no cu. Esse f... Ah, caralho. Dê pena e dá pena. Dá pena. Mas esse ano ninguém vai sentir pena do Inter, não. Ó, pode anotar aí, podem me cobrar. Lá em dezembro vocês podem me cobrar. Anota aí o Inter. O Inter vai erguer estadual, nacional e internacional. Pode anotar o Inter campeão gaúcho, campeão brasileiro e campeão da Sul-Americana. Anota. Anota. Vai anotar. Vou falar muito sobre o time do Inter agora, sexta-feira. Então, sobre as competições eu vou falar na sexta que vem. Tem muito conteúdo pra um único vídeo, né, menina? Também não quero fazer um vídeo de 40 minutos. Vamos lá? É o quarto meme? Quarto meme. Na tela. Antes do jogo, Ruas de Fogo. Depois do jogo, Ruas de Choro. Normalmente não, tá? Claro que já aconteceu muitas vezes, mas normalmente não acontece. Jogo no Beira Rio, decisivo, com Rua de Fogo. É muito difícil o Inter decepcionar. A última vez agora que o Inter decepcionou em casa com Ruas de Fogo foi contra o Fluminense. Tomou a virada histórica. Vai tomar no cu. Mas é difícil. Cara, o Inter sofre. A torcida colorada sofre. Quando vão no Beira Rio, às vezes são decepcionados. Às vezes a torcida se decepciona. Mas quando tem Ruas de Fogo e um jogo decisivo no Beira Rio, Ruas de Fogo. É o que me sentiu muito. É muito difícil ter Ruas de Choro pós-jogo, tá? Eu espero que isso não aconteça tão cedo, depois da derrota contra o Fluminense. Meme boa. Tô discordando de alguns memes, mas eu tô achando muito bom. Quinto meme. É quinto? Sei lá. Já perdi as contas. Foi. Foi. Pai, o que é vitória? É a capit... Nanananananananananana. Nanananananananana. É a capital do Espírito Santo, meu filho. Olha, não tô de cueca não, tá? Shortinho de futsal. Não se preocupem, não. Ah, mas ó. Não. É a capital do Espírito Santo. Ok, esse meme foi o melhor até agora. No final do vídeo eu vou fazer um top 3 melhores memes. Com certeza ele já tá no primeiro lugar. Não vai ter um melhor que esse. Pai, o que é vitória? É a capital do Espírito Santo, meu filho. Tá errado? Não tá. Não posso dizer que não tá errado. Puta que pariu. Puta que pariu. Próximo meme. Padaria do Interinforma. O sonho acabou. Ah, tá. Não. Não achei um meme lá dos melhores, não. Padaria do Interinforma. O sonho acabou. Normalmente o sonho acaba cedo, né? É foda quando o sonho acaba quando a gente tá perto. Perto de conseguir. E é foda. Próximo. Ah, cagado. Ah, velho. Vai tomar no cu. O que eu mais disse nesse vídeo hoje é vai tomar no cu. Eu não consigo olhar essa foto por 10 segundos sem rir. Por quê? Não sei. Eu sou uma droga com uma cara de psicopata. Com a camisa do Inter rachando o bico. Eu não consigo ficar 10 segundos encarando essa foto e não rir. Eu segurei. Eu segurei. Cara, sempre que eu olho essa boquinha aqui. Ah, mas olha essa boquinha. Eu perco completamente. Ah, por que que esse meme... Eu vou fazer uma figurinha de WhatsApp com isso. Ah, não. Não é porque aí eu vou estar zoando uma... Ai, que estranho. Buguei agora. Buguei. Buguei. Era pros gamistas salvar essa boquinha. Buguei. Buguei, família. Vamos lá. Próximo meme. Pipoqueiro. Pipoqueiro. Não para de pipocar. Cara, o Enner Valencia tá mal nessa temporada. Véio. Pipoca. 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 Tá pipocando demais. Fala lá contra o Ipiranga no Beira Rio. O cara... O cara driblou o goleiro. O cara ficou de frente do zagueiro. Podia salvar o jogo. Pedalou. A bola saiu, ao invés dele seguir chutar, ele caiu Ele caiu Parece um cocô Caiu Depois eu acho que foi contra o Caxias Sei lá, errou um gol no mano de mano Com o goleiro Tá ruim Valência temporada Não é nem questão de não ter feito De pipocar mesmo É de estar de mano com o goleiro e errar É de driblar o goleiro e pipocar Errar, passar vergonha É de errar passe, é de errar drible Olha a enervadência Por enquanto não tá nem perto Do que jogou ano passado Pipocou duas vezes Contra o Fluminense no Beira Rio ano passado Porra, de mano com o goleiro Ele me errou, chutou com a pena torta Porra, cabeceou É o que o meu Dindo diz O cara tá aqui, a bola tá na altura da cabeça É só cabecear O gol é aqui Não tem como errar Cabecear nas mãos do goleiro Beleza Agora olha o tamanho do gol Não tem como chutar pra fora Impossível Então, pipoqueiro Pipoqueiro O Inter podia ter passado pelo Fluminense Com goleada bonitinha No Beira Rio O Inter ganharia fácil do Boca Júnior Na final Fácil Fácil E seria campeão da Libertadores Então Enervalência Nosso impostor Né Porra, eu acho que esse é o último É, é o último Segue o líder Segue o vice-líder Segue o terceiro lugar É, vai Segue sem taças Ah, mano, não é de rir Não é de rir não, velho Não é de rir É assim Segue o líder O Inter tava líder Agora do gauchão Falava Segue o líder Agora nós é vice Né Segue Segue vice-líder Aí daqui a pouco Juventude nos passa Na tabela Segue o terceiro lugar Aí acaba o gauchão Segue sem taça É sempre assim É sempre assim Sempre Mas enfim Se vocês gostaram Desse conteúdo de memes Né De tudo mais Meme, né Um conteúdo específico Inter Né Se vocês gostaram de meme Do Inter Eu posso trazer Mas posso trazer De outros times Posso trazer De outros Memes de futebol Enfim Se vocês gostaram Desse conteúdo Comédia Né Isso daqui não é um ret É uma comédia Certo Ah Gostaria de lembrar Que todos os vídeos Do ano Vai ir para as playlists Que nem ano passado É só entrar aqui no canal E na aba Playlist Certo E o bate-papo colorado Também vai ter uma playlist Certo Esse vídeo vai estar Na playlist Comédia Certo Um beijo Falou Até sexta-feira Com o primeiro episódio Do bate-papo colorado Falou Tchau 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 Tchau